Luto na Globo Perdemos uma grande atriz de novelas Maria Lúcia Tal Morre no Rio de Janeiro Logo social, começando A atriz Maria Lúcia Tal Sucesso em várias novelas dos anos 70, 80 e 90 Faleceu no Rio de Janeiro aos 80 anos No retiro dos artistas onde morava Ela estava internada Havia uma semana no hospital Vitória Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro E veio a falecer, vítima de Alzheimer A cerimônia de despedida será nesta sexta-feira Também no Rio de Janeiro A atriz fez parte de novelas como Salsa e Merengue, Torre Babel, Anos Dourados Bambolê, Jogo da Vida, O Espigão, O Espelho Mágico Maria Lúcia Tal Também participou do programa Chico Anísio Show E fez várias participações desde os anos 1970 Era uma figura super conhecida na TV brasileira E com certeza vai deixar saudade Bloco social, tchau tchau